Um recadinho rapidinho, gente, eu não sou tão gay assim, tá? Eu sou uma pessoa séria, centrada, e esqueci o nome, tá? E isso é um personagem. Olá, pessoal do Minha DDR. Meu nome é Alexandre, pra quem não me conhece, eu sou o Loke Wingers, tá? Loke Wingers, pra quem não sabe. Meu Minha DDR é barra, Loke, underline, Wingers. E eu tô aqui hoje pra mandar uns beijos. Uns beijos bem gostosos pro povo do Minha DDR, meus amigos, meus colegas, tá? Enfim. Eu fiz uma colinha, porque eu não sou obrigado a memorizar o nome de ninguém, tá? E eu vou falando aleatoriamente. Primeiro eu quero que vocês parem um minutinho para... Coloca a música. Sabe de quem que eu vou falar agora? De um dos Minha DDR mais fofos que eu já vi na minha vida. Do Rafa. Mega beijo, muito especial pra você, Rafa. O meu dedo é do Rafa, meu dedo é fã, tá? É fã, underline, lady, underline, gaga. Um beijo, te adoro. Bom, então, pro segundo, eu vou mandar pra esse menino que, olha... Ele é meu best, no momento, sabe? Ele é foda. Ele é muito foda. O nome dele é Matheus, não sei se posso falar. Mas já falei porque eu não sou obrigado, sou bem bandida. O meu dedo dele é fã, de luta. E o meu dedo dele é R, barrinha, rei, com Y, mistério. Com Y também. Vou só letrar pra quem não sabe escrever. R de rato, E de elefante, Y de não sei o que, M de macaco, Y de não sei o que de novo, S de sapo, T de tatu, E de elefante, R de rato, E de igreja e O de otário. Então, agora eu vou falar de um menino que eu acho que ele deveria ser minha dede boy. Primeiro, porque ele é lindo. Segundo, porque ele parece comigo. Eu mando um beijo pro Marcelo, com dois L's. Marcelo, Marcelox, três, na verdade, né? Pra quem não sabe, é Marcelo, com dois L's, Ox, três. Beijo, tia Dona. Maluca. Agora eu vou falar de minha dede, de uma pessoa super fofa, que todo mundo já conhece, né? Minha dede é fã, é da Anne for Fã, mas ela não é dela, né? É o fã dela. Do irmão do Rafa, que é um fofo também. Bom, um dia eu vou aprender a falar com ele. Que ele fala, é muito rápido. É Anne for Fã, com dois N's, underline, F, C, O, Tchú. Vou soletrar, A, N, N, E, F, O, R, F, U, N, N, underline, F, C, O, Tchú. Pra quem não sabe, Tchú é dois, tá? Tá louca? Vou mandar pro LOK. LOK é parecido, né? LOK, L, O, O, K. Um beijo pra você, que ele tem pego umas fotos minhas, editadas, pra botar no meu dede dele. Eu acho ele também muito fofo. E vou, momento, momento de amor, LOK, momento muito fofo agora, que eu vou me declarar pra uma pessoa. A LOK. Ela é uma vaca, uma vadia, uma piranha, mas amo ela. Gente, ela passou assim na minha vida e vai ficar. Não tem, não tem como tirar ela da minha vida, que é a Lidia. Lidia, não esquecia de você, meu amor. O meu dede dela é underline Lidia. Fui eu que fiz pra ela, tá? Porque eu sou bem barto. Um beijo pra você. Te adoro muito, muito, muito. E mesmo a gente não tá se vendo muito, te adoro e você sempre vai tá no meu coração. Ai, gente, só uma coisinha última. Eu juro. Você já não deve tá aguentando mais esse bololó. Mas enfim. Vou editar muita coisa nesse vídeo que tá muito gay. Mas enfim. Eu queria divulgar o meu novo Mea Dedê. Brilhinhos, brilhinhos. Meu Mea Dedê é fã para o Blood on the Dance Floor. Pra quem não sabe, é uma banda de Electro Scream. Uma dupla, na verdade. E, nossa, eu fiz faz dois ou três dias. Tá bombando o meu Mea Dedê. Graças à ajuda do Rafa e do Matheus. Que, lógico, né? Porque ele é um fofo. Ele que fez meu banner. Morram de inveja. Tá? Porque eu tenho o banner dele no meu Mea Dedê pessoal. E no meu Mea Dedê fã. Porque ele é foda, tá ligado? Foda. É do caralho. Então. E eu quero mandar um beijo pro meu mamô. Um beijo, mamô. Te adoro. Tchau pra vocês. Tchau.